Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Foste amigo, Senhor, da tua terra, libertastes os cativos de Jacó. Senhor, perdoastes o pecado de teu povo, encobriste toda a sua falta. Não guardastes rancor contra nós, acalmastes o furor da tua ira. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Restaura-nos, ó Deus e Salvador, esquece a tua mágoa contra nós. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Não darás tua vida novamente ao teu povo que em ti se alegrará. Mostra-nos, Senhor, tua bondade, concede-nos a tua salvação. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Quero ouvir o que diz o Senhor, é de paz que ele vai nos falar. A paz para o seu povo e seus amigos, aos que trazem ao Senhor o seu coração. Está perto a salvação que respeitam, e a glória habitará na nossa terra. Quero ouvir o que diz o Senhor, alegrai-vos, mas o Senhor, alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. Felicidade e amor se encontrarão, vão beijar-se, a justiça e a paz. Felicidade e amor se encontrarão, alegrai-vos, mas o Senhor, alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor. O Senhor nos dará o que é bom, nossa terra dará o seu fruto, a justiça virá na sua frente, a salvação seguirá os seus pátios. Alegrai-vos, mas o Senhor, alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas o Senhor.